Olá meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para darmos início a mais um minuto com Deus. Vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nessa hora e tenha certeza de que depois dessa palavra você se sentirá mais leve, mais feliz e mais motivado para continuar a sua caminhada. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para você nos apoiar aqui no YouTube. Se você puder e quiser seja membro do canal e você estará nos apoiando diretamente. O meu desejo nesse dia é de que Deus te encha de força, de coragem, de alegria e que Ele te capacite para lidar com todos os desafios que têm surgido em sua vida, que não têm sido poucos, não é mesmo? Porque o inimigo se levanta todos os dias contra a nossa vida, mas ao nosso lado sempre está o Senhor dos Exércitos, pronto para nos fortalecer e nos fazer vencedores diante de cada batalha. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé. Deus está comigo. Em seguida escreva o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Que a palavra que veio do coração do Pai hoje encontre em seu interior uma terra fértil e cresça em seu coração. Todos os dias eu estou postando uma mensagem de fé, o Minuto com Deus, aqui no meu canal, duas vezes, às cinco da manhã e às dezoito horas. Eu te convido para aprender um pouco mais da palavra do Senhor aqui todos os dias. Sabe, irmãos, eu estive lendo uma pesquisa feita recentemente e nela dizia que o nível de estresse dos brasileiros tem aumentado de forma drástica nos últimos anos. Eu creio que todos nós temos sentido isso na pele, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois com os níveis de estresse aumentados, nós perdemos a nossa paz interior, a nossa capacidade de pensar antes de agir ou falar. Perdemos nossas noites de sono e acabamos nos tornando pessoas totalmente diferentes do que realmente somos. Com a nossa saúde emocional abalada por causa do estresse, o nosso corpo começa a dar alguns sinais também, ou seja, a nossa saúde física começa a ficar prejudicada. Mas hoje eu venho te dizer que não é essa a vida que Deus quer para nós e hoje Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 23 ao verso 25 está escrito. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo? Respondeu Jesus. Olha só irmãos, Jesus estava sob constante pressão daqueles que não acreditavam no que ele dizia e fazia. De um lado existia uma multidão de pessoas o seguindo por acreditarem em seus atos e palavras, mas do outro lado havia esses homens que apenas o criticavam e o cercavam para tentar descredibilizar e ridicularizar ele. E agora pense como Jesus ficava nessas situações. Afinal, mesmo sendo filho de Deus, ele também era humano como nós e sentia essa tristeza em seu coração quando essas pessoas tentavam o derrubar. Porém, Jesus continuava crendo e se mantinha firme, pois sabia que aquilo que o protegia era muito maior do que aquilo que o confrontava, aquilo que tentava tirar a sua paz. Essa mesma paz que Deus concedia a Jesus, ele quer conceder a nós, pois agora Jesus vive dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus não quer nos ver vivendo dessa forma angustiante que temos vivido ultimamente. E ele quer restaurar em nós a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus está te chamando hoje para abraçar a sua paz, para permitir que ela flua como um rio tranquilizador em meio ao caos do mundo. Assim como Jesus encontrava refúgio na presença do Pai, nós também podemos encontrar descanso e alívio em meio às tempestades da vida. Naquele momento em que as pressões se acumulam, quando as vozes da dúvida e da ansiedade parecem ensurdecer o nosso coração, lembre-se da verdade contida nas palavras de Jesus. Ele nos recorda que nós não somos daqui. Nós somos herdeiros de um reino que transcende as limitações terrenas. Quando as preocupações tentam nos arrastar para baixo, que possamos erguer os nossos olhos para a promessa da eternidade. Ao olharmos para a história de Jesus, vemos que ele não permitia que as palavras negativas e os ataques o definissem. Ele permanecia firme em sua identidade e propósito, confiando no plano maior do Pai. Assim como ele, somos chamados a resistir à influência do mundo, encontrando nossa base na verdade e na certeza do amor inabalável de Deus por nós. Quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, algo incrível acontece. As situações externas podem até continuar tumultuadas, mas o nosso interior permanece sereno. Como uma âncora que nos mantém firmes em meio às marés revoltas, a paz de Deus nos guia, nos protege e nos dá clareza, mesmo nos momentos mais confusos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa maravilhosa palavra e pelo teu infinito amor por nós. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos perdão também por muitas vezes darmos mais valor às muitas vozes que tentam nos parar do que a tua doce e poderosa voz que vem através do teu Espírito Santo. Que constantemente nos convida a uma nova vida. Hoje apresentamos diante de ti o nosso coração, que nesse momento se encontra em meio a uma tempestade que parece não ter fim. E te pedimos, Pai, acalma o nosso interior, nos purifica, cria em nós um espírito inabalável, que mesmo que se canse às vezes, não perca tempo e imediatamente corra em tua direção. Pois em ti somos constantemente renovados e transformados. Deus, Deus, nos dê paz interior e estabeleça um tempo favorável em nossa vida. Eu quero colocar diante da tua presença a oração dessa irmã, desse irmão. Ouça, ó Deus, o clamor dessa pessoa, que muitas vezes tem se sentido cansada de tanto orar e não obter respostas, de não receber o milagre, a cura, a restauração que ela tem buscado. Pai amado e querido, renova as forças dessa pessoa nesse momento e segundo a tua vontade, conceda a ela aquilo que ela tem buscado. Promova a cura, a restauração, a renovação, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. E se você foi abençoado, se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos de WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi o Minuto com Deus de hoje.